Quando eu peguei essa personagem, eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa que eu nunca vi na televisão. Eu quero fazer uma princesa, uma princesa negra. E aí eu fiz, eu falei, eu vou usar de tudo que eu já vi de princesas e o que eu conheço e o que eu imagino que é uma heroína, uma princesa, uma heroína negra. E aí eu construí a preta pensando nisso, assim, mesmo. É lindo. O Daniel que a minha mãe sempre usava. Tenho certeza que ela ficaria muito feliz se ela soubesse que agora ele vai estar na mão da mulher que eu amo. Sabe que eu tô começando a acreditar em contos de fadas? Então vamos voltar pra pensão e a Cinderela. Tudo que eu mais quero, meu príncipe. Eu gostava muito do Paco, porque ele era um personagem que tinha muitas camadas. Ele basicamente estava sempre sofrendo um pouco, porque ele tinha muito conflito. Quem tem conflito é porque questiona, porque quer melhorar, porque quer também que a sociedade enxergue as coisas para que tudo seja melhor para todo mundo. Ele tinha essa luta, falava das diferenças de classe, o pai dele que era rico, mas não tinha os valores que ele acreditava, que eram legais. E ao mesmo tempo o pai vai se transformando com o filho dele, que ajuda o pai a entender um monte de coisa, e ele também. As relações vão se transformando e todo mundo vai entendendo muita coisa com amor. O amor vai vencendo, vai transformando. O Paco era o porta-voz para essas transformações acontecerem. Você pretende sustentar a sua família com essa miséria que você ganha aqui? Você prometeu, pai. Eu sei, mas eu também não posso ver você jogar fora a sua vida. É que pra você o único projeto possível de vida é se encher de dinheiro, é explorar todo mundo, é destruir as florestas que eu tento preservar. Paco, como você é bobo, meu filho. E além de tudo eu fazia gêmeos, né? Então tinha, era muita coisa pra pensar e muita carga horária de trabalho. Então, só tinha que ser com muito prazer, senão eu acho que eu não ia aguentar. E foi com muito prazer, do começo ao fim. Foi uma delícia de fazer. Você é uma pena. Apolo Sardinha. É, esse é o meu nome, senhor. Meu Deus. Você é igual ao Paco. Olha, eu não sou esse Paco aí que você tá falando. Eu já te disse isso, moça. Eu sabia que era uma grande aposta da Rede Globo, né? Rede Globo apostando numa protagonista negra e tal. Eu sabia o peso, eu tinha consciência, né? Do peso, da importância dessa personagem pra história, assim. Só me importava trabalhar. Realizar aquilo, realizar. Eu queria que desse certo, mas eu não pensava só assim. Eu não pensava lá na frente ainda certo. Eu falava, o que vai fazer lá na frente dar certo? E ela virar essa heroína que eu sempre esperei pra ver. Antes de fazer, eu sempre esperei ver. Como telespectadora, eu queria ver. Eu, menina, eu queria ver essa personagem. Então, eu falei, então eu vou trabalhar pra que seja essa personagem que eu sempre sonhei ver e tal na minha mão. Então, eu vou fazer. Você quer casar comigo mesmo? Com essa neguinha aqui? Com essa neguinha aqui. Tem certeza? Olha, ainda dá tempo de desistir. Eu quero me casar com você. Eu só penso em me casar com você. Minha vida não vai ter mais sentido se eu não me casar com você. Eu não queria falhar naquele momento ali. Tinha uma cobrança muito grande, minha, para comigo, assim, de que eu queria fazer dela uma heroína inesquecível. Eu tinha muito essa pretensão mesmo ali naquela personagem. Porque eu sabia que se ali desse certo, não era certo só pra mim, sabe? Nós mulheres, a gente tem... Nós mulheres e nós mulheres negras, a gente sabe que as nossas conquistas não são individuais, né? Elas são sempre conquistas coletivas. E naquele momento era muito importante. Papo, vai embora. Você não tá vendo que eu tô trabalhando? Vai, me deixa em paz. Não, eu não vou deixar. Eu não te deixo. Eu te adoro. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. É a única coisa que você sabe falar. Depois me deixa plantada na festa de novada que eu fiz pra você, envergonhada, na frente de todo mundo. Se você soubesse o que eu passei... Se eu soubesse o que você passou, eu não sabia que você era cínico. Eu sei onde você tava. Você tava lá com a outra. Não é nada disso, preta. Ela chegou lá do sul, eu não sabia o que fazer. O que encantou o público, né? Pra que esses personagens tivessem a porcida e caíssem nas graças mesmo de todo mundo é porque eles eram muito de verdade, né? Primeiro, eles eram do bem. No sentido, assim, sem maniqueísmo. Mas eles eram pessoas adoráveis porque tinha uma verdade dentro deles, né? Eles tinham uma luta, assim, pela honestidade, pela verdade. E eles eram, de fato, apaixonados. Eles tinham um amor que não era só uma paixão. Tinha uma história profunda. O casal deu muito certo porque a gente tava muito disponível. Porque a gente queria muito que desse certo. A gente teve um entrosamento maravilhoso, o eu e o Johnny. E a gente tava ali pra trabalhar, cara. Pra fazer aquilo dar certo. E a história era muito apaixonante.